Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais o que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante falar demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos e vimos um mundo doente Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três Esse mesmo Deus foi morto por vocês Só maldade então deixaram Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Que me dera ao menos uma vez que eu ainda não vi Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me dera ao menos uma vez que eu ainda não vi Quem me dera ao menos uma vez como a mais vela tribo Dos mais velos índios não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que tem a cura pro meu vício Tinha medo do tal João Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marazão da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da ser caninhão de morado Na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade de tanto Brincar de médicas, José era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou a proposta Quando ele entrou no planalto central Ele ficou vestificado com a cidade Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, apendi escateiro Eu ganhava 100 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado do seu riso Amor, um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Pensando que isso até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa e decidiu Como o Pablo ele ia se virar Relaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser crucificado a plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho? E João do Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali Feio os amigos, apresentava a Asa Norte Ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente sorumava a influência dos pozinhos da cidade Começou a roubar Já do primeiro ombro ele dançou Foi pro inferno, ele foi pela primeira vez Violência estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o santo Cristo era bandido Destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, Playboy e o General Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele pra ela O santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia é prazer, vou te amar Tenho um filho com você, eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta em decorós E diz que esperam na resposta Uma resposta do João Não boto bom pra ir em banca adicional Nem em colégio de criança Eu não faço não E não vou ter um general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E era melhor se eu sair da minha casa Com um vinte, com um peixe, descendente, escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que o santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com um pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo E se revendi em planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Traficante de renome apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E disse de que com João ele ia acabar Mas para os trouxeros, meu exército e vinte e dois Santo Cristo já sabia atirar E disse de usar a arma Só depois que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a ocorrer, fez todo mundo dançar Se vinginava, mocinhas inocentes E dizia que era quente, mas não sabia rezar E Santo Cristo há muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias casou E um filho nela ele fez Santo Cristo era só ódio por dentro Então Jeremias por noela ele chamou Amanhã às duas horas na Ceylândia em frente A aula de 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa que brancou sem o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o vocal e a razão No sábado então às duas horas Todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta Jô olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que vira até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia que o Ciroci que estou aqui E só cegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Inchesser 22 A arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias, eu sou homem Coisa que você não é E não atiro pelas costas não Olha pra cabelha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão O Santo Cristo com a Unchesser 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João ser protetor E o povo declarava que João Santo Cristo Era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com o diabo T Ele queria era falar pro presidente Pra ajudar toda essa gente que só faz Ele é o Deus Ele foi o Deus Ele foi o Deus Obrigado. Obrigado. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo. Vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter Nome de santo. Quero nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar na verdade não há. Me diz Por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua não tem ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar na verdade não há. Me diz que não deslocar-la. Me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culta seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Ser bom subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora além de aqui dentro de mim? O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua E se entregar é uma bobagem Já que você não está aqui O que posso fazer É cuidar de mim Quero ser feliz ao menos Lembra que o plano era Ficarmos bem Olha só o que eu achei Cavalhos marinhos Ficarmos bem Ficarmos bem Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Sou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de desperdi Sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Sei que às vezes uso palavras repetidas Não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero mesmo que você Uma menina não me preocupo se eu não sei Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre a lavela Eu não tinha onde ir Mas egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu negava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Tchau, tchau Sei que ela terminou e que eu não comecei E o que ela disse, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você Falou que não te via, nunca se dito por ninguém Ela disse que eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos há tempo que a gente se vê E eu disse, 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 Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Despederemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez dormindo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Nasci o nosso coração Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Vigar pra que ser sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter de responder Pelos erros a mais Eu e você Parece cocaína Mas essa tristeza Talvez tua saudade Muitos temores nascem Do cansaço e da solidão Descompasso Desperdício Perdei o som Agora da virtude Que perdemos Há tempos de emoção Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Os sonhos vêm E os sonhos vão O resto é imperfeito Disseste que se tua voz Tivesse fosse igual A imensa dor que sentes Eu e tu acordaria Não só a tua casa Mas a visão inteira E há tempos Nem os santos Têm ao certo A medida da maldade E há tempos São jovens Que adoecem E há tempos O encanto está ausente E até hoje Em nos sorrisos O sol acaso Estende os braços A quem procura Abril e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão Compaixão É fortaleza Ter bondade É ter coragem Na casa tem o poço Mas a água é o mundo E o tempo A gente pode montar Talvez Gosto de ver você no rio Que nem criança com a boca aberta O telefone chega sexta-feira Aperta o passo por causa da garoa Me empresta um par de meias A gente chega na sessão das dez Hoje eu acordo ao meio do dia Amanhã é a sua vez Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado Que hoje eu quero fazer Tudo por você Temos que consertar o despertador E separar todas as ferramentas Porque a mudança grande chegou Com o fogão e a geladeira e a televisão Não precisamos dormir no chão Até que é bom Mas a cama chegou na terça E na quinta chegou o som Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo E até que é fácil acostumar-se Com o meu jeito agora que temos Nossa casa É achar que eu sempre esqueço Vamos chamar nossos amigos A gente faz uma feijoada Esquece um pouco do trabalho Fica de bate-papo Temos a semana inteira pela frente Você me conta como foi seu dia Que a gente diz um do outro Estou com sono Vamos dormir Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado E hoje eu quero fazer Tudo por você Quero ouvir uma canção de amor Que fale da minha situação De quem deixou a segurança do seu mundo Por amor Por amor Mesmo sem te ver Acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Quando vem Quando vem Aparecer Quando quer Quando quer Quando quer Quando quer A cabra Acabar 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 És parte ainda do que me faz forte Pra ser honesto só um pouquinho infeliz Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Lá vem, lá vem, lá vem de novo Acho que estou gostando de alguém E é de ti que não me esquecer Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu rabisco o sol que a chuva falhou Tudo bem, tudo bem Acho que estou gostando de alguém Tudo bem, tudo bem Não sou escravo de ninguém Ninguém senhor do meu domingo Sei o que devo defender O valor eu tenho e temo que agora se desfaz Viajamos sete léguas Por entre abismos e florestas Por Deus nunca me vi tão só É própria fé o que destrói Estes são dias desleais Sou metal Raio, relâmpago e trovão Sou metal Eu sou o ouro em seu brasão Sou metal E sabe o sopro do dragão Reconheço o meu pesar Quando tudo é traição O que venho encontrar É a virtude em outras mãos Minha terra É a terra que é minha Tem a lua, tem estrelas Sempre terá Qual já acreditei na sua promessa E o que vejo é fome e destruição Perdi a minha cela e a minha espada Perdi o meu castelo E minha princesa Quase acreditei Quase acreditei E por honras E por honras Existe verdade Existe o destorno Existe o ladrão Minha crente Alimento Tu quer roubo Mas vou guardar O meu tesouro Caso você esteja mentindo Olha o sopro do dragão 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 É a verdade que assombra O descaso que condena A estupidez que destrói Eu vejo tudo o que se foi E o que não existe mais Tenho sentido já dormente O corpo que era ao me entende Esta é a terra de ninguém Sei que devo resistir Eu quero a espada em minhas mãos Eu sou metal A ilha é lâmpada e trocão Eu sou metal Eu sou ouro em seu bração Eu sou metal Me sabe o sopro do dragão Não me entrego sem lutar Tenho ainda coração Não aprendi a me render Que caia o inimigo então Tudo passa Tudo passará Tudo passa Tudo passará Tudo passa Tudo passará Amém. 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 Esse é o mesmo tempo que eu mesmo sei direito O que está acontecendo e daí de hoje em diante Todo dia vai ser o dia mais importante Se você quiser alguém pra ser só seu ou só Não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém pra ser só seu ou só Não se esquecer, estarei aqui Não digo nada, espero vendo a vó passar Por enquanto eu não sei o que você me falou Me fez rir e pensar Por que estou tão preocupado Por estar tão preocupado assim Mesmo se eu cantasse todas as canções Todas as canções, todas as canções Todas as canções do mundo Sou bicho do mato Mas se você quiser alguém pra ser só seu É só não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém pra ser só seu ou só Não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém pra ser só seu ou só Não se esquecer, estarei aqui Não se esquecer, estarei aqui A chave do meu coração Deixa, se fosse sempre assim Quente, deita aqui perto de mim Tem dias que tudo está em paz E agora os dias são iguais Se fosse só sentir saudade Mas tem sempre algo mais Seja como for É uma dor que dói no peito Pode rir agora Que estou sozinho Mas não venha me roubar Vamos brincar Perto da usina Deixa pra lá A angra que eu não sei Por que se explica mal Se não existe perigo Senti teu coração perfeito Batendo à toa Isso dói Seja como for É uma dor que dói no peito Pode rir agora Que estou sozinho Mas não venha me roubar Vai ver que não é nada disso Vai ver que eu já não sei quem sou Vai ver que nunca fui o mesmo A culpa é toda sua e nunca foi Mesmo se as estrelas Começassem a cair A luz queimasse Tudo ao redor E fosse o fim Chegando cedo Você visse Nosso corpo em chamas Vem Deixar Pra lá Vão das estrelas Começarem a cair Me diz, me diz Onde é que a gente vai fugir? Ela passou do meu lado Oi amor Eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então Sorriu pra mim Foi assim que a conheci Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo Como o verão E um beijo Aconteceu Nos encontramos Nos encontramos A noite Passeamos Por aí E num lugar Escondido Outro beijo Lhe pedir Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza Que não sonhava A noite linda Continuava E a voz Tão doce Que me falava O mundo Pertence a nós E hoje a noite não tem lua Eu estou sem ela Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Hoje a noite não tem lua E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor? Era uma bonitinha! Se fiquei esperando o meu amor passar Já me basta que então Eu não sabia mais E me via perdido e vivendo em erro Sem querer me machucar de novo Por culpa do amor Mas você e eu pudemos namorar E era simples Ficamos fortes Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Seima comando Com travesseiro Quero minha nação soberana Com espaço Nobreza e descanso O mundo passa a ser seu Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu E fiquei esperando o meu amor passar Já me basta que estava Então, longe de sereno E fiquei tanto tempo O duvidando de mim Por fazer amor Por fazer sentido Começo 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 A ficar Livre Espero Acho Que sim De olhos fechados Não me vejo E você Sorriu Para mim Para mim Para mim Tenha Te amo Que tirai os pecados do mundo Tende piedade de nós O reino de Deus Que tirai os pecados do mundo Da ilusão da paz De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Ser bom subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora Além de aqui dentro de mim E o vento vai levando tudo na mesma direção Agimos certos sem o tempo Sem querer Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua E se entregar é uma bobagem Já que você não está aqui O que posso fazer é cuidar de mim Quero ser feliz ao menos Lembra que o plano era ficarmos bem Olha só o que eu achei Olha só o que eu achei Cavalhos marinhos Eu acho que não está aqui Eu acho que ele Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora